Pessoal, eu tenho esse vidro, eu vou decorar ele, daí eu quero mostrar pra vocês, eu comprei aqui o EVA com brilho e o sem brilho, um vermelho sem brilho e um vermelho com brilho, e aí o que eu estou usando de molde, como eu vou fazer a tampinha, peguei uma cartolina, peguei uma tampa, né, que eu vi que dá mais ou menos o tamanho que eu quero aqui, aí recortei, né, recortei essa tampa, medi aqui, vi a altura que eu quero a borda aqui da sainha da tampa, medi no EVA e recortei o EVA, então, fiz aqui o moldezinho, agora falta cortar, né, os detalhes em vermelho que eu vou usar. Pessoal, aqui é uma sugestão pra você que quer dar algo de presente, você pode decorar esse vidro com a cor que você quer, tá, colocar nome, eu vou decorar só com detalhe vermelho e coraçãozinho, e vou colocar umas bolachinhas dentro como uma opção aí pro dia dos namorados. Então, aqui já está a tampinha, já está pronta, vou deixar pra cá, e aqui eu vou cortar uns coraçãozinhos. Ó, eu tenho esse moldezinho aqui, em formato coração, dá pra cortar no rede, já dá pra usar aqui na... Como eu vou usar o EVA vermelho, tá, ó, dá pra colar o coraçãozinho assim, ó. Então, como eu vou usar o EVA vermelho, eu vou começar a marcar direto com o cortador. Eu vou aproveitar bem e vou usar os cantinhos. Ó, deixa eu tirar isso daqui, não é, pra colar aqui. Pra aproveitar bem os cantos, então eu vou fazer assim. Vou marcar. Ó, já tem pra marcar, depois é só cortar. Como aqui são quatro lados, eu vou colocar um coraçãozinho ou dois corações no lado ali. Gente, eu vou cortar esse daqui pra gente ver como que ele vai ficar. Tá, a dica é essa. Coraçãozinho, aqui você modela o coração, né, faz os contorrezinhos pra ele ficar redondinho. Aqui já está um coraçãozinho. Dá, ó, pra gente colar assim, né, no ovelho também, deixar decoradinho, bonitinho. Eu vou cortar aqui alguns e mostro pra vocês. Bom, pessoal, já cortei o molde da tampa do vidro. Cortei aqui, né, daí eu vou passar uma fitinha, eu vou colar ela e daí eu vou dobrar ela assim, né. Eu vou passar essa fitinha aqui na tampa, pra ela ficar assim, ó, bonitinha. Tá, tá, e eu vou usar cola quente, tô aqui esperando esquentar a maquininha. Primeiro passo aqui, gente, eu vou colar a tampa, né, a tampa do vidro. Você tem que centralizar ela aqui direitinho, pra ela não ficar torta, né, não sogar muito com nada nem com o outro. E aí eu vou passar cola aqui na tampa e vamos colar aqui. E aí eu vou colocar cola aqui, ó. Tá bem colado, né. E aí eu vou colocar cola aqui, gente, não tem mais noção de como que vai ficar. Eu vou colocar cola aqui, gente. Bom, pessoal, ficou assim, ó, a decoração do meu pote. Mas ficou assim, ó, eu achei que ficou bonitinho. Coloquei um coração aqui. Outro aqui, só que atrás não coloquei, não. E aqui vai ficar mais assim, né. Mas dá pra colocar um aqui também, vou colocar um. Acho que eu vou colocar, que eu já recortei, vou colocar mais um coraçãozinho. E aí ficou assim, ó, uma gracinha, né. Uma sugestão aí, pra você que quer dar de presente pra alguém. Dá até pra fazer e vender, gente, o potinho decorado. Olha que bonitinho que ficou. Espero que tenham gostado aí da dica. Eu trouxe aqui também uma sugestão de colocar a bolachinha no pote decorado, assim, ó. Com coraçãozinho, com brilho, né. Vai ficar bem bonitinho. E é isso que eu vou fazer. Vou colocar algumas no pote. E é isso que eu vou fazer. E é isso que eu vou fazer. E é isso que eu vou fazer. E é isso que eu vou fazer.